O BitCard Série Aquacirco é um sucesso. Com ele, você garante o acesso de toda a família ao pocaquático e ainda tem descontos especiais. E agora o BitCard traz uma grande novidade. Você escolhe o cartão de 1, 3 ou 5 anos. Adquira já o seu BitCard e venha conhecer o Aquacirco, a nova atração do BitPark. Mas corre, que o número de cartões é limitado, hein? BitCard Série Aquacirco. Diversão num passe de mágica. BitPark. A onda é ser feliz agora. A onda é ser feliz agora.